Sonha em relaxar em águas naturalmente quentes? Conheça o Rio Quentes Resort, um paraíso no Cerrado Brasileiro, com atividades para todas as idades. Escolha entre seis tipos de hospedagem, desde o aconchegante Hotel Pousada até o luxuoso Hotel Cristal. O Hotel Pousada, um dos grandes queridos da melhor idade, tem localização privilegiada, estando próximo ao Parque das Fontes e ao Parque Aquático, Hot Park. O turismo, uma dos grandes querido de quem tem filhos mais novos, porque está muito próximo do brinquedão infantil. Já o Cristal, é a opção que oferece os maiores quartos, sendo um dos pontos que tem a melhor vista do lindo pôr do sol no Cerrado. O hotel fica muito perto da entrada do Hot Park. O Parque das Fontes, principal e mais famoso atrativo do complexo, possui águas que chegam a 37,5 graus, além de relaxantes, também terapêuticas. Com sistema de iluminação totalmente planejado, o parque e suas atrações permanecem abertos 24 horas por dia. Atualmente, o pacote de hospedagem está páss a partir de 2.512 rel. Então, vamos mergulhar nessa aventura? Acesse agora o site oficial do Rio Quente Resort para saber mais das promoções vigentes. Qualquer dúvida sobre a estrutura do hotel ou dos parques, coloque nos comentários que procurarei responder o mais breve possível. Obrigado por assistir!